Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no canal E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no The Horror Elevator, isso mesmo E, gente, antes de tudo, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam dessa minha roupa pro Halloween, que é de palhacinha E, gente, bora lá aqui nesse The Horror Elevator Gente, eu tenho muito... eu não tenho medo, eu tenho medo de levar susto Então, bora lá, gente, tem algumas inscritas aqui, deixa eu ver quem é É o Zach YouTube Gamer e a Baixinha Vicky Eles estão aqui pra me proteger, gente Ai, meu Deus, começou Ai, tomara que não... ai, é a loira do banheiro Ai, meu Deus Gente, que não apareceu na tela Sério, um dia eu gravei um que apareceu na tela Sério, eu quase morri do meu coração Ai, meu Deus Ai, gente, eu estou... ai, meu Deus Ai, 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 ai Que isso, vamos olhar pra esse carinha Ele tem um gatinho Gente, eu não vou ficar ali, não Vou ficar aqui dentro Tá, só isso Se for só isso, não faz mal, né Ai, meu Deus, gente Essa... vai acabar logo isso aqui Não dá de saber quando vai terminar Sumiu Ai, meu Deus Ai, eu estou rindo de desespero Gente Ai, meu Deus Eu fechei o olho Eu fechei o olho Eu confesso que eu fechei o olho aqui Meu Deus do céu Eu não sabia se eu fechava o Roblox O que eu fazia Ai, meu Deus do céu, gente Por que que logo eu Tinha que ser Logo eu Usar... Isaac até... Meu Deus do céu, gente Ai, ai, que susto Ai, meu Deus, gente Se vocês tem muito medo De coisa de terror Deixa o like E assiste os outros vídeos, né Porque é bem assustador isso aqui mesmo Quem que é Ah, que que é isso Ah Que que é isso Meu Deus do céu Que que é isso Tá, é um elfo É um elfo Psicopata Tá ali Ai, Jesus Meu Deus Que que é isso Gente, que medo Mas ok Não, tá... Aqui tá... Tá mais tranquilo Tá mais tranquilo Tá, cadê Eita, fechou Ainda bem que eu ia passar bem na hora Ainda bem que eu não passei Uso, começou aqui Ai, é o Shrek É o Shrek É o Shrek Tenho certeza Eu me lembro desse, gente É o Shrek Tenho certeza Ai, meu Deus Eu vi sangue Que isso Que isso Ah, não É o Jason É o Jason É o Jason Ai, meu Deus Ele entrou aqui dentro Gente do céu Gente, gente Ai, morri Tá Contanto que não apareça nada na minha tela Tá ótimo Vou fechar o olho Ufa Ai Gente, toda vez que eu morrer Eu vou fechar o olho Sério Eu sou muito medrosa Ai, credo Vamos lá Meu Deus Todo mundo desmaiado aqui Não, mas acho que aconteceu Alguma coisa mais crítica aqui Porque tem pessoas no chão Sei lá Enfim Vamos lá pro próximo andar Gente Se vier aquela Maria Não, eu tô com medo de vir aqui lá O exorcista Meu Deus, gente Eu tenho trauma daquilo Desde criança Tenho trauma Desde criança Porque eu tava no primeiro ano Me mostra um vídeo Lá da cadeira Pelo amor de Deus Só porque eu falei, né Só porque eu falei Eu não vou olhar Eu não vou olhar Eu não vou olhar Gente, eu não vou olhar É aqui Eu vou fechar o olho Eu vou fechar Gente Não 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 olha, Natasha Gente Eu recomendo fechar os olhos agora, né Porque não se sabe Até se andar, passar Ai meu Deus Ai meu Deus, gente Ai que medo Ai meu Deus Tá Ai não era Ai esse é outro Ai meu Deus Fecha o olho Fecha o olho Passou? Passou? Ufa Ai não era o exorcista Graças a Deus Mas aquele lá também dá banho Mas enfim Não apareceu na nossa tela Então tá ótimo Ih, mas pode aparecer Agora fecha o olho na caixa Fecha o olho na caixa Fechei Passou? Não, 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 não Ai gente Eu tenho certeza que aparece na tela O problema desse jogo É os negócios que aparecem na tela Se fosse só os bonequinhos ali De boa Ai fechou Ufa, gente Ufa Sobrevivemos Estamos Estamos bem Estamos bem Estamos felizes Vamos lá Qual vai ser o próximo andar? Eu tô com medo Ai meu Deus Que não seja o exorcista Que não seja o exorcista Gente Ai meu Deus Ai meu Deus Ih, que isso Ih, que isso Ah não Agora é Agora é Ah não É o Bendy É o Bendy É o Bendy Não sei falar o nome Mas acho que é Bendy Tá, de boa Ah, de boa De boa Ou mostra alguma coisa na tela Se for só isso Tá de boa Tá Tá, enfim Ai meu Deus Fecha o olho na caixa Não, de boa De boa Gente, olha esse quadro aqui Que horror Uma das coisas que eu tenho mais medo É bichos com olhos grandes E bonecos Essas coisas Ai, credo, gente Ai, morri de novo Calma, eu quero voltar correndo Ai, eu quero voltar Pra ir pro próximo andar Corre Ai meu Deus Corre Não vai dar tempo de eu chegar Gente, vai, 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 vai Ai meu Deus O que que é agora? Ai, cheguei Tô aqui Deixa que ir pra outra parede Porque aquela ali não tá me dando sorte Ai meu Deus Deixa eu ver se eu tô com volume Não Ah tá, então tá Sim, estou gravando Deixa eu falar aqui Um salve, Matheus Pro Um salve pra Vitorinha também Ah não Agora é o Exorcista Não Ou é o Chucky Eu não sei Eu não sei quem é Eu não sei Da biblioteca Eu não sei Eu não sei Eu só sei que eu tô com medo Ai meu Deus Ai, os inscritos me protejam Ai gente Olha ali Tem uma caveira Credo Que horror Será que eu vou despiar aqui? Tá, não tem Ai meu Deus Por enquanto não tem Nada de mais Ali Ali Ah, era só isso Ou vai acontecer Uma coisa mais Mais crítica Ah, se era só isso Tá, né Eu não fui lá pra ver o que que era Ainda bem que eu não fui Ui gente Ai meu Deus do céu O link desse jogo vai estar aí na descrição Pra vocês jogarem também Desafio vocês jogarem esse jogo aqui Porque meu Deus Bom, a gente só levou um susto na tela até agora Então tá de boa Eu espero não levar mais É que também eu fiquei encarando o bicho Ai meu Deus Mudamos de elevador Ai, eu quero ficar aqui Porque eu gosto Ai Jesus Ai meu Deus do céu Tanacha Tanacha Fanta Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou ficar aqui nesse negócio Como se fosse um sinto de segurança Ó, sinto de segurança Ninguém chega perto de mim não, hein Ai gente Que silêncio Meu Deus do céu Eu tô morrendo de medo, gente Sério Ai, 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 ai Não vai abrir essa porta Não Que medo Ai, tá todo mundo nessa barra Eu acho que vai cair o chão Só acho Por que que todo mundo É Ai, gente Que horror Juro Eu não esperava por essa Eu não esperava por essa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente Meu Deus Por essa Por essa eu não esperava Vamos aqui nesse último andar Gente Se você levar um susto nessa parte Grita eu Eu não esperava que apareça Eu quero ver eu editar esse vídeo, né Chega lá na edição Eu tenho que passar por todo esse sufoco de novo Colocar uma música de terror também Só de raiva Ai meu Deus Gente Bom Vamos lá Ai meu Deus Esse quarto de novo De novo Tá É aquele bicho lá de novo, né Que é bicho branco Tenho certeza que é aquele bicho branco Tomara que não seja Ai, é aquele bicho branco lá Ai, ai, ai Não vou olhar Não vou olhar Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Ai meu Deus do céu E tá aqui E tá aqui E tá aqui O problema não é o bicho, gente O problema é a tela Meu Deus, gente Olha pra ele Ai, fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Morri Tá Não aconteceu nada Por que que tem duas de mim? Ufa Ai, gente Esse é o mais tranquilinho que tem aqui Ah, vamos mais uma Vamos, vamos Vamos mais uma Porque esse aqui Esse aqui foi fraco Esse aqui foi fraco Vamos lá Ih, gente Ih Vamos Vamos esperar aqui o último andar Gente, começou aqui É o Shrek Ou não Agora eu acho que é o Shrek Certeza Cristal Lake Ai meu Deus Ih, é o Jason Esse é o Jason Aquele lá não era o Jason Enfim Ai meu Deus Tá, de boa De boa Contanto que não aparece nada Em minha tela Ah não, aquele lá Acho que é aquele outro lá Que é parecido É O Jeff Killer É, é bem isso Eu não sei de monstros Percebe-se Oi, tudo bom Tudo bom Eu vou fugir Eu vou fugir Tudo bom Ah, aqui é mais seguro Ih, tá Fiquei pra fora Tá, caí Enfim, gente Se você é novo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Se você gostou do vídeo E assistiu até aqui Na verdade Se você assistiu até aqui E gostou do vídeo Não sai sem deixar o seu like Compartilha o canal Pra um amigo seu Que vai te ajudando A gente Crescer a família de pandinos E mais um salve aqui Para Baixinha Vicky Cordeiro Maria João Pro Queiza Pandinha Larissa Games Game BR Melissa Games Roblox Roblox Luana E pra Vitorinha Um beijo a todos vocês E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON